Olá pessoal, infelizmente muitas pessoas denominadas cristãs não dão um bom testemunho nas redes sociais. Ser cristão é muito mais do que ir aos cultos, aos finais de semana e ser membro de uma denominação. Isso não torna salvo, não adianta praticar todas essas coisas e não ter nascido de novo e não saber amar o seu próximo. Eu estou falando isso porque recentemente um ator muito famoso aqui no Brasil que se chama Paulo Gustavo está entubado e usando um pulmão artificial para auxiliar na recuperação. O ator, em estado crítico, já passou por diversas cirurgias e precisou receber bolsas de sangue. Tudo isso foi devido ao Covid-19. Ou seja, ele está passando por um momento muito difícil em sua vida, como tantas outras pessoas que sofrem com esse vírus. Só que algumas pessoas que se intitulam cristãs começaram a dizer que isso era a ira de Deus sobre ele e que ele merecia a morte. Existem alguns líderes por aí que gostam de amaldiçoar em vez de abençoar. Amar o próximo não envolve apenas as pessoas cristãs. É muito mais amplo do que nós imaginamos. Independente da raça, crença, religião ou orientação sexual, nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos pregar que certas práticas que algumas pessoas cometem por aí é pecado. Mas em nenhum momento a Bíblia nos ensina a amaldiçoar alguém ou fazer uma oração de morte. Inclusive, Deus nos diz algo muito importante em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Se essa é a vontade de Deus, então por que nós estamos amaldiçoando os ímpios? A nossa função é amá-los. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus nos diz que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, será que essas pessoas que estão pedindo a morte desse ator são, sim, seguidores de Cristo? Será que essas pessoas entenderam o significado de amar uns aos outros? Eu entendo que nós não devemos tirar a responsabilidade de algumas pessoas, pois a Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Porém, disseminar ódio nas redes sociais e dizer que certas pessoas merecem a morte e outras não, é como se nós estivéssemos assentados no trono celestial, no lugar de Deus. Essas pessoas denominadas evangélicas estão dizendo que o que ele está passando é apenas fruto daquilo que ele plantou, pois ele disse que se Jesus estivesse vivo hoje, ele estaria no show do Pablo Vittar. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estávamos no show do Pablo Vittar. O que ele disse é uma blasfêmia? É claro que é, mas isso não é motivo para desejar a morte de ninguém. Deus o julgará. Se ele errou, vamos mostrar na Bíblia o erro dele e dizer sobre as consequências dos caminhos que ele escolheu. Mas a Bíblia não nos ensina a orar ou desejar a morte de ninguém. Na verdade, a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros e também orar pelos nossos inimigos. Não estou aqui defendendo as práticas dele e as blasfêmias que ele cometeu diante de Deus. O que ele fez foi errado. Não há necessidade de falar aquelas coisas referentes a Jesus. Mas o Evangelho é algo sério. Nem todos entendem o significado de amar o seu próximo como a si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 até o 7, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Quantas pessoas já entregou a sua vida a Jesus depois de um longo sofrimento? Quantas pessoas já se arrependeram de seus pecados ao ouvir a palavra de Deus? Tem pessoas que estão afirmando que ele está com Covid-19 porque ele blasfemou contra Deus. E isso seria um tipo de ira do Senhor sobre ele. Se for para usar esse pretexto, então os pastores que morreram de Covid-19 estavam debaixo da ira de Deus e fizeram algo de errado que mereciam a morte. Em um momento de angústia e aflição, as pessoas precisam de amor e não condenação. Estamos em um tempo onde muitas pessoas estão morrendo devido a esse vírus. E o apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 2, versículo 1 que devemos fazer súplicas, orações, pedidos e ações de graça a favor de todas as pessoas. Orar pelos doentes é muito importante. E isso não envolve a cor da pele, religião ou orientação sexual. Devemos orar por todos. E Deus que vai decidir se vai curar ou não. A nossa missão como igreja é orar. E quem decide todas as coisas é Deus. Compartilhar o amor dentro da igreja é muito fácil. Agora, amar os que são de fora é uma tarefa muito difícil e nem todos sabem fazer isso. Algumas pessoas estão dizendo por aí que ele merece passar por isso porque ele blasfemou contra Deus e ele é homossexual. Nós não podemos mudar as nossas convicções e valores por causa de um certo grupo que tem uma ideologia que fere os princípios bíblicos. O homossexualismo é pecado e não podemos aceitar essa prática. Porém, devemos nos lembrar que essas pessoas que praticam essas coisas não devem ser desprezadas. Nós devemos amar essas pessoas, pois amar o próximo inclui essas pessoas também. Não adianta você ficar vomitando santidade, vomitando amor na igreja. E quando chega nas redes sociais, você só compartilha o ódio. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos pregar aquilo que Cristo nos deixou escrito em seu evangelho. A nossa missão é pregar o evangelho. E quem vai convencer essas pessoas do pecado e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então faça o que Jesus nos ensinou. Ore, interceda e ame. É Deus quem decide o futuro do homem. O que nos resta é orar por todas as pessoas para que Deus faça a vontade dele. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.